Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. A rede integrada de bancos de perfis genéticos foi criada com o objetivo de manter, compartilhar e comparar perfis genéticos para ajudar na apuração criminal e no processo de investigação, dar celeridade na resolução, evitar novos delitos e proteger inocentes injustamente acusados. E quem conversa hoje aqui comigo é o coordenador da rede integrada de bancos de perfis genéticos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Guilherme Jacques. Seja muito bem-vindo aqui ao Brasil em Pauta. Muito obrigado. Coordenador, qual que é o tamanho do Banco Nacional de Perifis Genéticos hoje e ele vem aumentando a cada semana, a cada 15 dias, mês? Como é que ele funciona? Sim, o Banco Nacional de Perifis Genéticos, esse ano, ele aumentou bastante a velocidade com que ele vem crescendo. Ele iniciou no ano de 2013, mas esse ano realmente que engrenou e a lei que é de 2012 vem sendo cumprida da forma como deveria. No início do ano, o banco tinha aproximadamente 8 mil condenados cadastrados e agora nós já estamos chegando aos 50 mil condenados cadastrados. Então, o banco realmente esse ano acelerou bastante o crescimento dele, né? Ele vinha numa linha muito, num crescimento lento e agora está num crescimento como deveria ser com o cumprimento total dessa lei. E essas amostras coletadas, elas são tanto de condenados quanto dos locais do crime? Quer dizer, tem vários tipos de amostras que compõem o Banco Nacional de Perifis Genéticos? Sim, o Banco Nacional de Perifis Genéticos, ele tem um aspecto criminal no qual busca-se comparar vestígios encontrados de local de crime com outros vestígios, mas principalmente com pessoas que a lei diz que têm que ser cadastradas. Então, um criminoso deixa uma mancha de sangue, deixa uma saliva no local de crime e para se saber quem que deixou aquele material biológico, ou você faz uma comparação com o suspeito, uma comparação direta se tiver um suspeito, mas na maioria dos casos não tem um suspeito pré-definido para aquela investigação. Então, pode ser feita a comparação com o banco de dados. E quanto mais pessoas estiverem cadastradas, principalmente pessoas que tiveram algum problema com a justiça, estiverem cadastradas, maior vai ser a probabilidade de você encontrar quem deixou aquele material biológico no local de crime, ou também quem deixou o material biológico no corpo da vítima. Por exemplo, uma vítima de violência sexual, o criminoso pode ter deixado sêmen no corpo dela, nas vestes dela. Então, esse cruzamento entre a amostra que você deseja saber de quem é com os indivíduos que foram cadastrados de acordo com a lei é que permite esse esclarecimento. De outro lado, existe também uma aplicação voltada para pessoas desaparecidas e essa outra aplicação envolve a comparação de restos mortais não identificados com familiares de pessoas desaparecidas. Então, existem ossadas, corpos carbonizados de um lado, pessoas que você não sabe a identidade e existem familiares que procuram seus parentes que desapareceram. Então, isso é um outro aspecto do banco de dados que também ocorre. São duas aplicações um tanto independentes que acontecem no mesmo banco, reguladas de forma independente, mas tudo feito em pastas separadas dentro de um grande banco de dados. E tem uma rede integrada de bancos de perfis genéticos que alimenta esse Banco Nacional? Sim. O Banco Nacional, ele é o repositório central de informações e essas informações, elas são produzidas por cada laboratório pericial ligado às instituições de perícia oficial de cada unidade da federação. Então, no estado de São Paulo tem lá a Polícia Técnico-Científica, no estado do Rio Grande do Sul tem o Instituto Geral de Perícias. Todos esses estados participam dessa grande rede, a Polícia Federal também participa e existe um banco nacional que integra todos esses dados e permite que eu faça cruzamentos entre um estado e outro. Então, se um criminoso sai de um estado e comete crimes em outros estados, isso pode ser detectado no Banco Nacional. São 18 laboratórios estaduais, o do Distrito Federal e o da Polícia Federal, 20 laboratórios integrados. Hoje são 20, nós queremos chegar até o final do ano com todos os estados tendo laboratório e à medida que eles forem cumprindo os requisitos técnicos, todos estarem integrados. Então, o objetivo da RBPG é estar o mais rápido possível, mas sem atropelar os critérios técnicos, estar com 28 laboratórios integrados, os 27 estaduais, mas os da Polícia Federal. E para isso, o investimento do governo federal, você me disse, 33 milhões de reais? Esse ano, essa é a nossa expectativa, fazer um investimento de 33 milhões de reais para difundir o uso dessa tecnologia, para equipar os laboratórios, permitir que laboratórios que têm procedimentos totalmente manuais possam ter procedimentos automatizados. E outro aspecto importante dos investimentos são também os treinamentos, as ações de capacitação. Para que a gente tenha resultados sólidos, consistentes, também é necessário que o nosso pessoal esteja bem capacitado, bem treinado. Como que ocorre a coleta e como que ocorre esse envio de dados aqui para Brasília? Dos condenados, por exemplo, a coleta tem sido feita predominantemente em presídios, porque a gente tinha um passivo bastante expressivo de pessoas que são condenadas, que estão nos presídios e que não tinham sido cadastradas geneticamente. Então, nesse momento, as coletas estão sendo feitas principalmente nos presídios dos condenados. Já no local de crime, é feita durante a perícia do local de crime. É um trabalho especializado que envolve isolamento, a preservação do local de crime, um exame propriamente no qual o perito criminal verifica tudo o que acontece lá naquele local, verifica vários vestígios, não só o DNA. Mas, o perito também identifica e coleta o material biológico que a gente obtém o DNA. E como que é essa questão em outros países? Os Estados Unidos e o Reino Unido são referências nesta questão dos perfis genéticos? É, todos os países, digamos assim, mais desenvolvidos, eles têm mais experiência que o Brasil no uso dessa tecnologia. Então, a Europa toda tem bancos de dados de perfis genéticos. Os Estados Unidos é uma referência importante porque cada estado tem uma legislação penal diferente, uma prática um tanto diferente. Então, os Estados Unidos permitiram uma série de experimentações de quais leis seriam mais eficientes, mais adequadas. Muita discussão científica também nos Estados Unidos, mas o Reino Unido é também uma inspiração importante porque foi o país onde foi criado o exame de DNA, onde surgiu o primeiro banco de dados de DNA e onde a legislação teve uma oportunidade de amadurecer muito. A legislação hoje, lá na Inglaterra, é de uma forma que qualquer pessoa detida pela polícia com um procedimento de rotina, ela vai para a delegacia, é coletado o DNA dela e ela é cadastrada nesse banco de dados. Isso permite que, com procedimentos simples e rotineiros, consiga, no meio de uma série de pessoas que cometeram infrações leves, se descubra uma que cometeu uma infração muito grave. A pessoa é detida por um crime considerado de baixo potencial ofensivo, mas, no fim, você descobre que ela cometeu um estupro há 20 anos atrás, um homicídio, era um serial killer que estava ali e você consegue identificar dessa forma. Aqui no Brasil isso já vem ocorrendo, a gente parece que esse ano houve alguns destaques nesse sentido, no auxílio às investigações, né? Sim, sim, sim. Esse ano, cumprindo a lei, cadastrando esses condenados, a quantidade de resultados vem aumentando bastante. 9 mil investigações tiveram auxílio dos perfis genéticos no Brasil neste ano? Ainda não. Ou no histórico? Ainda não. Ainda não? Cerca de 10 mil vestígios é o total de vestígios cadastrados. Já coletados. Mas a quantidade deles que tiveram uma investigação auxiliada é de menos de 10%, em torno de 10% disso. Quase 900 investigações, então. Isso, segundo o último relatório que é de maio, vai ter uma nova, agora no final do mês vai ser feita uma nova consulta a cada estado para verificar e esse número certamente cresceu bastante de maio para cá, uma vez que o banco aumentou bastante. Então, os resultados são muitos resultados. Em maio já tinha 852 investigações auxiliadas. Agora, nós certamente já passamos de mil, mas o número exato nós saberemos agora no final do mês, quando será publicado o próximo relatório semestral da rede integrada de banco de perfis genéticos para dizer exatamente qual que é esse número, tá? A gente não tem no dia a dia esse número, precisa ser consolidado. Mas o fato é que, só para citar um exemplo, existia um crime famoso de uma menina de 9 anos que foi encontrada dentro de uma mala na rodoviária de Curitiba, foi encontrada morta dentro de uma mala com marca de muita violência. Na época, os vestígios foram coletados? Exatamente, foram coletados, mas a polícia não descobriu quem era o autor daquela agressão, daquele homicídio. Vários suspeitos foram apresentados para a perícia, mas nenhum deles correspondia ao DNA encontrado naquela cena de crime. Então, agora, 11 anos depois, cumprindo essa lei, cadastrando os criminosos condenados, a perícia de São Paulo foi até um presídio no interior do Estado, coletou o DNA de um determinado indivíduo, colocou no banco de dados e agora, 11 anos depois, se descobriu a autoria de um crime tão grave como esse. E assim como esse, vários outros vêm sendo elucidados ao longo desse ano, principalmente. E quando que o condenado, ele pode ter o seu perfil genético coletado? Existem, se não me engano, existem três possibilidades? Quando o juiz determina, crimes hediondos e dolosos com violência grave? Correto, correto. Quando o juiz determina, a pessoa não necessariamente precisa ter sido condenada. Essa foi uma modificação na lei de identificação criminal que permite que exista a identificação criminal genética. A identificação criminal é aquele procedimento que se faz quando uma pessoa não tem documento, tem dois nomes diferentes e tal. E o próprio delegado de polícia determina que se tire uma fotografia e se colete a impressão digital daquela pessoa. Desde 2012, essa lei permite que, quando o juiz autoriza, a identificação criminal também inclui a identificação criminal genética. Então, a pessoa, nesse caso, não precisa estar condenada, mas precisa ter uma autorização judicial. Quando a pessoa é condenada, aí a identificação genética é obrigatória. E ela acontece quando a pessoa é condenada por um crime violento contra a pessoa, um crime grave, violento contra a pessoa, ou então quando ela é condenada por um crime hediondo. Então, nessas duas... E como essa situação é obrigatória, é nisso que nós estamos focando. É o mínimo, o que é obrigatório, o que a legislação desde 2012 já obrigava que o governo fizesse, mas agora que nós conseguimos reunir todas as necessidades para fazer isso a contento. E quando eu digo necessidades, incluo também a vontade política do Ministério da Justiça em atuar fortemente nessa questão. A conversa está boa, voltamos em instantes. Eu volto daqui a pouco com o coordenador do Banco Nacional de Perfis Genéticos, Guilherme Jaques, aqui no Brasil em Pauta. De volta com o Brasil em Pauta, hoje com o coordenador da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Guilherme Jaques. Coordenador, no primeiro bloco a gente fala um pouquinho disso, mas uma das metas do Ministério da Justiça e Segurança Pública é o fortalecimento dessa rede integrada de bancos de perfis genéticos. Isso está sendo colocado em prática em 2019, neste ano? Sim. O projeto como um todo de fortalecimento dessa rede integrada de bancos de perfis genéticos é um projeto que se estende pelos quatro anos de governo, é um projeto que não vai terminar esse ano e o objetivo final dele é que todos os condenados que a lei determina estejam cadastrados no banco de dados, todos os vestígios que estão pelo país afora estejam cadastrados no banco de dados de DNA. Qual que é a importância disso? Só para o senhor ter uma ideia, nós temos nos freezers, geladeiras, armários do Brasil, cerca de 150 mil vestígios de vítimas de agressão sexual. São muitos vestígios que estão parados, guardados, que precisam ser processados em um laboratório para que uma vez obtido o DNA, ele possa ir para o banco de dados e aí ter um resultado interessante ali naquele caso. Então, como não existiam suspeitos para esses crimes e não existia um banco de dados, esses vestígios foram sendo guardados, guardados para quem sabe no futuro aparecer um suspeito. Agora, o que nós teremos é um banco de dados forte que permite que nós tenhamos muitos resultados em função desses vestígios que estão armazenados. Isso vai ser feito com muita ênfase no ano que vem, por exemplo, estão sendo feitos investimentos importantes este ano para que isso seja alcançado. Então, tem os condenados, tem os vestígios e tem também ações de capacitação que vão desde isolamento de local de crime, preservação de local de crime, perícia no local de crime, que é outro aspecto muito importante desse trabalho e, por fim, a realização do exame de DNA. Então, é um projeto que se estende por quatro anos, mas que para esse ano as metas eram chegar até o final do ano com 65 mil coletas realizadas de condenados e também com a inauguração de cinco novos laboratórios. Existiam no Brasil cinco estados que não tinham laboratório de DNA em funcionamento e, esse ano, todos os cinco serão inaugurados, quatro já foram inaugurados, Roraima, Rio Grande do Norte, Piauí, Tocantins e agora o último que vai ser inaugurado no início do próximo mês vai ser Sergipe. Então, com isso, todos os laboratórios, todos os estados vão ter laboratórios de DNA, que é o primeiro passo para que eles possam ser integrados, que eles possam alimentar esse Banco Nacional de Perfis Genéticos. Então, é um projeto de longo prazo, mas que cada ano tem suas metas específicas. A técnica de coleta do DNA, ela é mais desenvolvida que as técnicas anteriores de medicina forense para auxiliar nas investigações, nesses casos onde você não tem ali na hora, né, a elucidação do crime? Então, existem algumas características da genética forense que deixam ela ser considerada como um padrão ouro das ciências forenses. Como ela é uma técnica bastante recente, ela tem um arcabouço científico muito forte, né, a forma como se interpreta uma prova genética é baseada numa ciência muito sólida. Então, poderia-se dizer que sim, mas ela não substitui os outros meios de prova, né? Alguém pensar que pelo fato de a gente estar usando agora o DNA, a impressão digital deixou de ter utilidade. Não é o caso. Se o criminoso deixou o DNA, o melhor para aquele caso é o DNA. Se o criminoso deixou a impressão digital, se ele deixou outros meios de prova, né, o que importa é o que nós temos como prova ali para aquele crime. Então, alguns crimes deixam mais rastros cibernéticos, outros deixam mais rastros químicos, né? Agora, existem crimes, principalmente os violentos, as violências sexuais, é muito comum o agressor deixar material biológico, né, deixar semen, deixar sangue. Então, para esses, o melhor é realmente usar esse tipo de prova para investigar. Essa experiência que vocês têm, inclusive de outros países e a brasileira, aponta para a questão da genética forense ser mais utilizada em alguma investigação específica, crimes sexuais, por exemplo, ou é generalizado em diferentes tipos de crimes? Nos crimes sexuais é indiscutível, porque o próprio, né, no próprio crime, o criminoso deixa material biológico e o fato de você encontrar um sêmen numa cavidade íntima, né, e depois de várias mulheres que se disseram, várias crianças que se disseram violentadas, é uma prova muito contundente, uma prova muito forte. E existe também a questão dessas pessoas cometerem vários crimes, né? É muito comum que um estuprador não cometa apenas um estupro, ele comete vários. Então, isso faz com que essa tecnologia seja muito poderosa para investigar esses crimes. Só que, no Brasil, nós temos tendo uma surpresa positiva de como os crimes contra o patrimônio e também estão tendo resultados muito significativos no uso dessa tecnologia. Pode-se pensar que cada explosão de caixa eletrônico é feita por uma pessoa diferente, mas não é. Existem quadrilhas, existem pessoas especializadas nisso e nós temos encontrado resultados muito significativos também no esclarecimento desses crimes. Um exemplo seria, por exemplo, que ficou famoso na imprensa, aquele mega assalto a uma seguradora no Paraguai, uma seguradora não, uma transportadora de valores, uma empresa de segurança e de transporte de valores que tinha uma sede em Ciudad del Este, que mais de 40 criminosos organizados explodiram a sede daquela empresa, roubaram somas milionárias e o banco de dados permitiu não apenas a identificação imediata daquelas pessoas naquele local ali, que atuaram em Foz do Iguaçu, em Ciudad del Este, mas também a vinculação, por exemplo, com o homicídio de um agente penitenciário, a vinculação com crimes de assalto a carro forte em São Paulo, a um outro crime ocorrido na Bahia. Então, o banco de dados permite essa vinculação e mostrando como as quadrilhas são organizadas, como esses indivíduos são indivíduos perigosos, indivíduos recorrentes e que podem ser identificados e pagarem por todos os crimes que são que cometeram. E como a atividade criminosa estabelece uma cadeia também, né? Exatamente, exatamente. E principalmente quando eles circulam de um estado para outro, é que esse poder de ter um banco nacional também mostra a sua importância. Agora, o senhor falou um pouquinho da capacitação dos profissionais de segurança e essa capacitação envolve muito essa questão da preservação do local do crime. Ela é central nesses casos? Sim. A preservação do local de crime, ela é muito importante para que o vestígio não seja perdido, né? É importante, eu acho que até a população entender a importância disso, né? Às vezes as pessoas até bem intencionadas querem limpar o local, querem recolher cápsulas, mas é importante que não se mexa, que se isole, chame a perícia, que é a perícia que vai saber como proceder naquela situação. Então, sim, a preservação do local de crime é muito importante para que a gente possa esclarecer os crimes. O banco de perfis genéticos também pode levar a inocentar um suspeito? Sim, esse é outro aspecto muito importante, né? Às vezes a gente vê pessoas criticando o banco de idade de DNA, criticando, existe uma lei que obrigue que a pessoa seja cadastrada, mas é importante ressaltar esse outro aspecto, né? Uma prova genética, ela não tem um viés pela acusação ou pela defesa. Ela tem um viés pela verdade, por esclarecer quem que deixou aquele material biológico, né? Então, muitos casos, muitos mesmo, o exame de DNA mostra que aquele suspeito é inocente. Aquela pessoa é considerada suspeita porque tem um histórico de que cometeu crimes semelhantes, ou então ela é considerada suspeita porque ela é parecida com o suspeito. Em alguns casos, por meio de um retrato falado, se chega até uma determinada pessoa porque ele tem semelhança física. Mas, quando vai para o laboratório de DNA e faz o exame, vê que aquela pessoa é inocente. Então, existe um caso, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, no qual um rapaz chamado Israel de Oliveira Pacheco foi reconhecido pela vítima como tendo agredido ela. Só que o material biológico encontrado na cena de crime não era dessa pessoa. E, anos depois, o banco de dados permitiu que se identificasse que aquele DNA era igual com outra vítima que também se dizia ter sido violentada. Outras duas vítimas, na verdade, três foram violentadas por um mesmo estuprador serial. E quem estava na prisão, quem foi condenado, foi o Israel. Então, o Israel teve um longo trabalho, um longo processo para conseguir chegar até o Supremo Tribunal Federal. E, dez anos depois do crime, no ano passado, o Israel de Oliveira Pacheco conseguiu reverter a condenação dele e, hoje, finalmente, a justiça considera ele uma pessoa inocente. Isso foi feito com um sopesamento, uma comparação entre uma prova de reconhecimento, que é a prova que é o principal componente para as condenações equivocadas em todo o mundo. As pessoas, na hora que vão reconhecer uma pessoa, podem se equivocar. O cérebro humano não é uma máquina, uma filmadora. E o DNA tem um valor muito maior. O DNA não se equivoca, não troca de acordo com os interesses da acusação ou da defesa, exatamente. Então, é uma prova importante não apenas para mostrar a autoria, mas também para eliminar suspeitos. Isso revela de uma certa forma também que perfis genéticos podem ser excluídos dos bancos de perfis genéticos? Sim, sim. As pessoas, quando elas, em alguns momentos, se coletam o DNA, quando a pessoa é considerada suspeita e, depois, mais na frente no processo, ela acaba sendo inocentada. Então, o ideal é que se exclua essa pessoa do banco de dados. Vários países têm legislação nesse sentido. O Brasil também tem. A lei de identificação criminal diz que, no prazo de prescrição do delito, o DNA deve ser excluído do banco de dados. Mas o pacote anticrime proposto pelo Ministério da Justiça, apresentado ao Congresso Nacional, visa dar mais clareza, inclusive, nesse aspecto. Que existem ainda algumas questões controversas sobre quando que deve ser excluído o DNA, principalmente no caso dos condenados. E esse é um dos pontos do pacote anticrime que existem algumas dúvidas. E o pacote anticrime pretende deixar muito claro as situações onde o material biológico do condenado deve ser eliminado do banco de dados. E o pacote anticrime também estabelece que a coleta do condenado seja feita antes do último recurso à justiça. Exatamente. Mais um ponto. O pacote anticrime visa dar mais objetividade, mais clareza em alguns pontos. E um dos principais pontos é ampliar a coleta. Hoje, a coleta de condenados é muito restrita. Só os condenados por crimes muito graves, crimes hediondos. E isso acaba com que o banco de dados não tenha todo o potencial que ele poderia ter. Abrangência. Exatamente. Não são tantos crimes que são esclarecidos. Então, o pacote anticrime pretende ampliar para todos os condenados por crimes dolosos. Todo mundo que for condenado por um crime intencional deve ser cadastrado no banco de dados se o Congresso Nacional aprovar essa mudança legislativa. E outro ponto importante é esse que o senhor mencionou. Uma identificação não precisa aguardar uma última etapa, 10 anos, para a pessoa ser cadastrada no banco de dados. Não é esse o objetivo. O objetivo é que nós possamos esclarecer crimes, inclusive prevenir crimes o mais rápido possível. Para isso, quanto antes o DNA da pessoa for coletado, melhor. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui aos telespectadores da TV Brasil. Esperamos mais uma visita só aqui quando novos dados forem computados aí no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Nós que agradecemos a oportunidade. É um grande prazer estar aqui dando esses esclarecimentos para a população. Muito obrigado, Guilherme. Eu conversei com o coordenador da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Guilherme Jacques. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. E o Brasil.